Você quer abrir uma empresa, não deseja ter sócio, mas quer manter a segurança jurídica? Qual é a melhor forma para iniciar o seu empreendimento? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já compartilhe este conteúdo com toda a sua rede de relacionamento. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar esta informação e este conteúdo para ampliar este debate. Não esqueça também de dar o seu gostei neste conteúdo que você certamente vai aproveitar estas informações. Eu não sei se você sabe, mas existem características que você não pode cometer erros ao definir o seu empreendimento. E uma delas é a forma de constituir, de abrir a sua empresa. Ao abrir a sua empresa, você que não deseja ter sócio, você tem algumas possibilidades que já existiam, mas elas podem ser ampliadas agora com a inovação, com o que houve da ampliação na lei da liberdade econômica, que trouxe agora a figura, um tipo de empresa, que é uma empresa de um único sócio, mas mantém a responsabilidade limitada. Este é um modelo muito interessante, é um modelo que foi trazido em função do que já existia num período transitório. Quando você era sócio numa empresa e você, eventualmente, o seu sócio saiu da empresa, você poderia ficar, permanecer por um período de até 180 dias com uma sociedade unipessoal. Após esse período de 180 dias, você deveria incluir um novo sócio. Ocorre que muitas vezes, quando você tem uma sociedade, nem sempre você consegue, nesse período de 180 dias, identificar um novo sócio e muitas vezes as pessoas acabavam pedindo favor para um parente, um familiar, no sentido de compor a sociedade e trazia um certo desconforto para os dois lados. Agora, com esta ampliação da lei da liberdade econômica, que traz os pilares para fortalecer a segurança jurídica dos empreendedores, você pode, inclusive, já iniciar o seu empreendimento com uma sociedade limitada unipessoal, com uma empresa no seu nome, que você pode ter uma razão social e ela tenha responsabilidade limitada ao capital social, desde que não haja nenhuma fraude, que você não cometa alguma irregularidade que possa, de fato, descaracterizar essa situação. Então, é importante que você procure o seu contador, se você está pensando em empreender, e até mesmo você que já tem um empreendimento, você pode avaliar em reestabelecer esta sociedade, tirando essa pessoa que, de fato, não é sócia na sociedade, para que você não tenha nenhum tipo de aborrecimento no futuro. É importante que você aproveite mesmo esse benefício trazido agora com a lei da liberdade econômica. Não esqueça também aqui de acionar o sininho, pois toda vez que nós criarmos aqui um novo conteúdo, você vai ser avisado para entender e ser beneficiado com este conteúdo. Vou continuar aqui gravando mais vídeos e te aguardo no próximo.